Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer uma box aqui para vocês de uma speaker da Motorola essa daqui ó a Sonic Play 150 é uma speaker bem compacta tá bem portátil lembra bastante aí a JBL Go na questão de tamanho tá e qualidade acredito que também mais ou menos parecido com a JBL Go essa daqui é interessante que ela tem aí além do Bluetooth ela tem entrada auxiliar e tem também rádio FM foca aí cara aí tem rádio FM é bem legal isso daí pessoal que curte ouvir um rádio eu particularmente não lembro de ter visto nenhuma opção com rádio FM até hoje isso daí achei bem interessante bom vamos tirar daqui da caixa a gente ver como é que funciona foca o tamanho dela e fazer um testezinho aqui também é claro que teste através aqui do microfone e tudo mais não dá para a gente ter uma noção muito precisa mas vamos ver aí como é que se comporta ela vem aqui com o manual tá manualzinho básico aí de instrução coisa simples vem aqui com cabo USB micro USB para você carregar ela olha aí tá cabinho padrão coisa simples e aqui nós já temos a espiga ela é bem compacta tá basicamente o tamanho de uma JBL Go olha aí que bacana é bonitinha viu relativamente pesada tá nada tão exagerado mas legal aqui nós temos uma alça me parece aí um couro tá não sei se é sintético me parece ser um couro sintético olha aí tá você carregar ou prender ela em algum lugar desse lado aqui ó então vamos abrir aqui nós temos a entrada auxiliar se você quiser ligar o seu smartphone através do P2 olha aí e USB para fazer o carregamento ela não é a prova d'água então melhor não molhar ela por garantir aqui na parte superior nós temos desse lado aqui ó play pause depois nós vamos ter aqui no meio volume mais e volume menos e um molde aqui um M que é para você alternar aí entre auxiliar Bluetooth e também rádio FM interessante do rádio FM que ela vem com uma antena tá uma espécie de antena aqui nessa parte ó tem um compartimento aqui e antena vem guardada aqui você tira ela vem aqui toda enroladinha tudo certinho você tira coloca ela certinho reto aqui para você ter uma captação de sinal melhor isso vai fazer você pegar mais estações aí e também uma qualidade de transmissão melhor aí no rádio aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer pegar porque aonde eu moro é difícil pegar qualquer coisa de telefone até rádio mas vamos fazer um teste aqui eu colocar aqui de volta e vamos ligar ela aqui colocar não né vamos deixar para fora aqui o antena porque a gente já vai tentar colocar no rádio já o primeiro teste desenrolar o fio aqui olha dá para você esticar o fio relativamente grande e colocar ela aí ó em algum lugar e ficar certinho com a antena do rádio beleza vamos ligar aqui para ligar é bem simples basta pressionar aqui ela vai ter um ledzinho de notificação aqui no canto aqui desse lado aqui ó tá já ligou tá no modo Bluetooth vamos mudar aqui ó é já mudou o mod ó do modo rádio vamos tirar aqui ver se eu faço uma busca aqui por estações acabei de fazer o scan aqui na rádio e pegou bastante estação viu eu fiquei até contente com isso daí apesar daqui pegar mal de modo geral pegou bastante opção aqui você pode fechar ela aqui atrás ó ela vai passar o fio certinho aqui você pode deixar antena para fora e quando não tiver usando você pode guardar aqui atrás bom eu vou passar rapidinho as estações aqui para caso YouTube der problema com alguma música e não conseguir identificar qual música é né mas vamos lá é para fazer o scan automático você vai apertar aqui o botão play tá por dois segundos ele vai fazer o escaneamento automático e salvar as rádios depois para mudar estação você vai utilizar o botão de volume menos ou volume mais basta pressionar por dois segundos ó vou pressionar por dois segundos aqui e vou pôr no volume aqui ó dois segundos mudou dois segundos mudou mais uma vez e essa aqui não tá pegando mais uma do dinheiro recuperado roubado foi recuperado 311 reais e os três celulares também recuperados legal hein vou tirar o volume aqui para para não ter problema nenhum com copyright aqui bom rádio funciona 100% o auxiliar eu vou testar aqui porque eu tô sem cabo auxiliar aqui mas deve funcionar bem vamos colocar no Bluetooth e fazer um teste aproveitamos colocando uma música aqui sem direitos autorais no volume máximo para a gente ver como é que ela se sai bom vou mudar para Bluetooth pronto já tá escaneando o Bluetooth vamos aqui no Bluetooth celular já na lista do Bluetooth ó Sonic Play 150 vamos ativar aqui parear ver se ela faz algum som tá pareando pronto conectado ela já avisou aqui vamos colocar uma música sem direitos autorais aqui né porque já viu os querido YouTube é um problema ó já coloquei um som aqui ó tá no volume mínimo tá vou aumentar até o máximo o microfone tá próximo talvez fica um pouquinho alto vou tirar o ganho dele um pouquinho tá bom des aí Vamos ver o outro som aqui Interessante Volume e marcha Ouvindo ela aqui me lembra bastante o som da JBL Go 1, tá? Achei interessante Não é nada exagerado, tá? É um speaker extremamente pequeno Mas se você quer um speaker mais baratinho Pra escutar um som, escutar um rádio de vez em quando Pode ser que te atenda bem essa daqui, tá? Ela tem um som até que limpo Você coloca no máximo, ela não vai distorcer Então ela tem um equilíbrio legal ali Tem um pouco de grave no fundo, nada tão exagerado também Até porque ela é bem compacta E a Motorola promete até 4 horas de reprodução, tá? Talvez não chegue até esse Mas umas 3 horas aí, provavelmente vai Essa daqui quem me mandou foi o pessoal lá da Amazon, tá? Tá saindo por volta de R$89, tá na promoção lá da semana Motorola Se você quiser dar uma conferida, acessa o link aí na descrição Bem bacana Vou fazer mais testes aqui com ela Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo Se inscrever aqui no canal se não for inscrito Na descrição tem meus grupos do WhatsApp, Telegram Minha playlist de cupons E também tem meu Instagram Que eu sempre estou postando as novidades lá Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!